Noticiário Regional, da uma da tarde com Nicolau Fernandes. O calor está de regresso, tempo de verão. As temperaturas podem subir até aos 29 graus. Há um aviso amarelo para tempo quente, para a Costa Norte e Costa Sul da Madeira. Vigora desde as 9 horas de hoje e até às 9 da noite de amanhã. Parte do Conselho de Santa Cruz, o Conselho de Machico e o Porto Santo estão com risco máximo, aliás, com risco muito elevado de incêndio. O Instituto Português de Mar e da Atmosfera prevê algumas nuvens nas vertentes norte. O vento é moderado a forte, até 40 km por hora, nas terras altas. E no extremo leste da Madeira, o índice ultravioleta está muito elevado nas duas ilhas, 8 numa escala de 11. Quanto ao mar azul, com ondas inferiores a 1 metro, na Costa Norte, conto com ondas até 2 metros. A temperatura de água do mar ronda os 22, 24 graus. O vento forte continua a perturbar a operacionalidade do aeroporto da Madeira. Esta manhã, o primeiro voo do dia, operado pela TAP, proveniente do Porto, regressou à origem depois de uma tentativa falhada de aproximação à pista em Santa Cruz. A chegada estava prevista para as 7h55. Também foi cancelada uma partida para Lisboa de um avião da TAP, prevista para as 8h40. O vento, junto à pista, chegou a atingir esta manhã os 68 km por hora. Também ontem, o vento forte já tinha provocado contratempos no aeroporto, houve alguns voos cancelados. Foi o caso de um avião da TAP, um Airbus A319 proveniente de Lisboa, o último do dia de ontem. Antes, um outro voo, também da TAP, que viria a aterrar de emergência no Porto Santo, ao final da tarde, depois de duas tentativas falhadas de aproximação à pista em Santa Cruz. Esse mesmo avião ficou retido no Porto Santo, com problemas técnicos, a motivar também o cancelamento da viagem de regresso a Lisboa a partir do Funchal. Contas feitas ontem, foram três voos cancelados, duas chegadas, uma partida. Esta manhã, dois voos cancelados, uma chegada e também uma partida. Além, claro, de outros constrangimentos de aeronaves, que tiveram de andar às voltas à espera de uma aberta para conseguir aterrar. 120 mil euros de compartilhação financeira para o Instituto para o Investimento dos Habitacionais da Madeira e mais de 600 mil para o desporto. Foram estas algumas das deliberações tomadas pelo Conselho de Governo, ainda a destacar o pagamento de indemnizações comerciantes e produtores agrícolas, assim como o pagamento de expropriações. O Secretário da Saúde, Pedro Ramos, foi o porta-voz da reunião. Expropriar pelo valor global de 98.444,22 cêntimos, três parcelos a terreno da planta parcelar da obra, construção da via rápida Câmara de Lobos, direito de Câmara de Lobos. Autorizar o pagamento da indemnização a título de danos emergentes e lucros cessantes, calculada pelo período adicional de 90 dias de encerramento já decorrido, aos titulares dos estabelecimentos comerciais afetados pelos trabalhos, de execução da empreitada, de reparação e reforço das estruturas de contenção do Tulu de Sobrancel ao Porto Recreio da Careta. Aprovar o pagamento de humanização aos produtores agrícolas afetados pelos temporários de fevereiro e março de 2018, no valor de 46.199,99 cêntimos. Trata-se do 15º Conjunto de Agricultores a Inemizar a Cultura da Bananeira. Autorizar a celebração do contrato-programa com a IHM, Investimentos Abicionais da Madeira, IPRAM, atribuindo para efeito uma compartilhação financeira que não excederá algum tanto máximo no valor de 120 mil euros. Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação no âmbito da promoção e animação turísticas com a Atemado, a Associação de Tênis da Madeira, tendo em vista a execução do Campeonato Nacional de Absoluto de Tênis 2019. Aprovar 36 propostas de resolução e respectivos contratos-programas no âmbito do Pano Regional de Apoio ao Desporto, no total de 607.217,29 cêntimos. O Conselho de Governo decidiu ainda conceder 1 milhão e 600 mil euros de apoio ao ensino particular para o próximo ano nativo. Foram ainda atribuídos apoios a diversas associações culturais. Mais o morto na estrada, um acidente de moto. Um casal sofreu um grave acidente ontem à noite na Calheta. O homem acabou por falecer no local. A mulher foi transportada para o serviço de urgências do Hospital do Funchal com ferimentos de alguma gravidade. Ambos teriam a volta de 30 anos. O acidente ocorreu numa estrada com alguma inclinação, onde o motociclista terá perdido o controle, despestando-se e acabando por embater num carro que se encontrava estacionado. Os bombeiros voluntários da Calheta foram chamados ao local, bem como a EMIR, equipa médica de intervenção rápida, tendo realizado as manobras de reanimação após a vítima ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. No entanto, apesar dos esforços das equipas médicas, acabou por não resistir e faleceu no local. Cristóvão Colombo chegou ontem à noite ao Porto Santo, sob o olhar atento de largas centenas de pessoas. A encenação do desembarque inserce-se no Festival Colombo, que este fim de semana decorre no Porto Santo, uma iniciativa que é considerada pelo Governo Regional como uma aposta ganha. A Secretaria do Turismo e Cultura, Paula Cabasso, mostrou-se satisfeita com esta iniciativa e fez questão de sublinhar que o festival tem vindo a crescer nos últimos anos. Um cartaz turístico extremamente importante para o Porto Santo, um cartaz que tem vindo a crescer em qualidade, em número de participantes, que tem-se vindo a consolidar e que hoje tem uma enorme importância para o Porto Santo. Às vezes temos que recuar no tempo para podermos fazer uma avaliação correta relativamente aos cartazes. E se pensarmos que em 2014 o Porto Santo, nesta altura do ano, tinha taxas de ocupação que rondam os 65% e que agora, nestes últimos anos, essas taxas de ocupação são de 90%, mostram a importância do cartaz, no fundo, do ponto de vista turístico, mas e sobretudo através de um prolongamento do verão do Porto Santo até aos meados de setembro. Paulo Acabaço considera o Festival Colombo o importante cartaz turístico para o Porto Santo, uma iniciativa que tem vindo a crescer. O Porto Santo está transformado por estes dias numa cidade medieval, em que é feita, assim, uma homenagem ao navegador. Na campanha eleitoral, o cabeça de lista do RIR, o partido Reagir, Incluir e Reciclar, explica como surgiu a ligação com o partido a nível nacional. Roberto Vieira diz que tentou contactar vários partidos, mas o único com resposta positiva foi o RIR, um projeto feito por independentes. A ligação ao RIR foi uma alternativa que nós tivemos, de um partido novo, como disse, de os candidatos, de quase todos os candidatos do partido RIR, serem independentes e estarem na política ativa e gostarem da política. E, como tal, não fazendo da política um serviço para si próprio, mas para as pessoas. E aí nós achámos que deveríamos concorrer. Dei o nosso contacto com outros partidos, nós fizemos contactos com outros partidos a nível nacional para poder concorrer na Madeira enquanto independentes. O que não quer dizer que amanhã não abraçámos o partido RIR, alguns de nós, até militear o partido RIR, não é por aí. Nós procurámos partidos, foram vários, temos que ser honestos, e depois optámos por o partido RIR, pela razão do Presidente ser uma pessoa simples, humilde, trabalhadora. Refere-se ao Tino de Rãs? Sim, o Tino de Rãs, o conhecido Tino de Rãs. Diga-lhe. O Roberto Vieira pretende ser o Tino de Rãs da Madeira? Não, o Tino de Rãs é o Tino de Rãs, o Roberto Vieira é o Roberto Vieira. A origem do RIR na Madeira, o Roberto Vieira, por agora, ainda não é filiado. Uma entrevista conduzida por Marco Livramento, do Diário de Notícias. O cabeça de lista do PDR às eleições regionais, Filipe Rebelo, disse que o partido quer ser uma voz incómoda e não de palhaçada na Assembleia Regional. Denunciar aquilo que está mal e acabar com as maiorias absolutas, pois só assim, diz, a voz das pessoas pode ser ouvida. Foram propósitos ouvidos numa iniciativa. No caso da Ribeira Brava, o partido aproveitou para criticar o governo regional por não requalificar e habilitar aquela infraestrutura para lazer, pescas e atividades turístico-marítimas. A CDU desenvolveu uma iniciativa nas zonas altas do Funchal, nomeadamente no Jamboto e Corelas. Edgar Silva, o cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária, afirma que é precisamente nas zonas altas do Funchal que se torna mais evidente o que qualifica de praga da alternância. Prometeram, prometeram, mas nada fizeram. Prometeram quer o PSD, quer o PS. E aqui é um dos lugares onde é muito evidente, nas zonas altas, onde é muito nítido como, de pouco serve para as populações, apenas mudar o PSD pelo PS, apenas uma dança das cadeiras, se não houver um novo rumo, um novo projeto, novas prioridades para o desenvolvimento. Aqui é muito evidente como a praga da alternância é terrível. O que é que traz essa praga da alternância? Ou seja, apenas uma dança das cadeiras, substituir uns por outros no comando da política de direita. A praga da alternância faz com que a injustiça social se prolongue no tempo. As desigualdades sociais e territoriais não foram alteradas. Edgar Silva reafirma que a CDU é a única força política que tem, ao longo de todo o ano, provas dadas na luta pelos direitos dos povos das zonas altas. O cabeçalista do PNR, Álvaro Araújo, disse que os governantes regionais deviam fazer pressão junto das grandes superfícies comerciais para equiparar o preço da banana local ou da oriunda do estrangeiro. Infelizmente, diz Álvaro Araújo, as grandes superfícies dão sempre prioridade ao que vem de fora. O candidato do PS quer dotar o Porto Santo com mais ligações marítimas, reforçar o centro de saúde com mais profissionais e desenvolver outra estratégia de promoção turística para combater a sazonalidade. Ideias que Paulo Cafouvo considera relevantes para dinamizar o Porto Santo. A saúde tem sido um problema na Madeira e aqui, ainda mais, o isolamento faz sentir. E nós queremos que haja neste centro de saúde um médico de medicina interna, que é fundamental para uma maior segurança para os outros profissionais de saúde, os outros médicos e enfermeiros e outros técnicos, mas também para garantir outra qualidade dos serviços de saúde, além da presença semanal de um médico pediatra. E para preparar o futuro, além de resolver estes problemas, há aqui um problema que é de emprego. E nós pensamos que esta sazonalidade do Porto Santo, o Porto Santo tem um grande potencial de turismo, a promoção do Porto Santo tem que ser feita no outro formato do que aquela que é feita na Madeira e a nossa perspectiva de captar rotas e novas companhias para rotas diretas dos mercados e emissores tem que contemplar o Porto Santo. Propostas de Paulo Cafouvo, que está no Porto Santo, O Partido Chega voltou a alertar para o desaparecimento da classe média na Madeira, com aumento da pobreza e da extrema riqueza. A iniciativa política teve como objetivo dar alguma esperança à população, conforme diz o Cabeça de Lista nas regionais, que visitou as alunas altas do Funchal, zonas muito problemáticas, onde normalmente a esquerda predomina. Miguel Teixeira apresenta, por isso, como uma das prioridades o combate à esquerda. O Juntos pelo Povo esteve no Funchal, Elvio Sousa acusou o PSD de andar a usar as instituições do Governo para meter medo aos funcionários públicos e assim criar um clima surreal de pânico no tecido empresarial, com a eventual perda das eleições. Estamos num momento de dar a volta a isto. O PSD anda a usar as instituições do Governo Regional para meter medo às pessoas, para meter medo aos empresários, num clima surreal de criar um pânico que parece que vai haver uma equipombe, um clima de instabilidade política, quando não é verdade. E isso, para nós, é um sintoma de desespero e de instabilidade. Porque, qualquer que seja o cenário que virá, nós temos que castigar severamente o PSD. E, porque foi castigar? Porque foi o grande responsável pelo aumento do pânico de vida da região, da luz, da eletricidade e do gás. O grande responsável pelo aumento de impostos às famílias e às empresas. Mas também queria deixar uma ressalva de atenção, porque está na hora também de castigar aqueles que levaram o país à ruína. E os partidos do arco da governação aqui também não poderão ser salvaguardados. Elvio Sousa pede ao eleitorado que confirma o JPP, naqueles que sabem administrar o dinheiro dos contribuintes, conforme diz, de forma responsável, a exemplo do que foi feito em Santa Cruz. O Aliança dedicou o dia à saúde. Um grupo de apoiantes foi até dar sangue. O cabeça de lista alertou para os problemas no setor, como a falta de recursos humanos. Joaquim Sousa, junto ao Hospital João do Almada, no Funchal, lembrou que a Madeira, outrora, teve um sistema de saúde modelar, mas atualmente está desatualizado. Os centros de saúde há 15, 20 anos eram modernos e muito bem equipados, mas, na sequência daquilo que tem sido a evolução tecnológica, já não estão com a tecnologia de ponta e, como tal, não podem assegurar a saúde e os cuidados de que os utentes precisam. O CDS promoveu um debate sobre o ambiente, uma reflexão sobre os impactos das alterações climáticas e do aquecimento global. Roberto diz que esta preocupação deve ser de todos os cidadãos. Isto não pode ser um assunto de um partido ou de alguns partidos, nem da direita, nem da esquerda, nem da associação à abastação do país. Isto é um assunto, para mim, que o acredito, principalmente porque tenho consciência disso e porque tenho filhos e espero ter netos e não venho usar o planeta enquanto estiver vivo. e eu quero viver este planeta e contribuir para que os meus filhos e os meus netos possam ter um planeta melhor. Eu acho que isto obriga os partidos, a sociedade civil, as associações, as escolas. Um debate que contou com a participação do líder da Juventude Popular, de uma aluna da Universidade da Madeira e do deputado e médico Mário Pereira. O PTP alerta para a degradação e que diz haver nos serviços dos CTT, José Manuel Coelho, diz que desde que foram privatizados, os Correios foram encerrando vários postos pela Madeira. Nas zonas rurais, os reformados são obrigados a percorrer vários quilómetros para receber a reforma. Numa iniciativa junto à estação da Avenida Zarco, o candidato do PTP pede a nacionalização da empresa. Conforme diz, até no país mais capitalista da terra, os Estados Unidos, os Correios são públicos. O PSD apresentou o programa para o Porto Santo. O candidato, Bernardo Caldeira, referiu que o programa é de continuidade e tem por objetivo fazer com que aquela ilha continue a crescer económica e turisticamente, bem como melhorar o acesso à saúde. ... e indissociável a economia e o turismo em que é necessário investir na captação de novos mercados para que o turismo continue a crescer porque o nosso programa assenta e há que assumi-lo como frutalidade numa política de continuidade. Continuidade, porque queremos que o Porto Santo continue a crescer turisticamente e economicamente, queremos que o Porto Santo continue a ter investimento público, queremos continuar a melhorar o acesso à saúde e queremos continuar que a taxa de desemprego o deixe. e nessa continuidade queremos apresentar um conjunto de medidas que vão do turismo à economia ao emprego na captação como já disse de novos mercados e na saúde continuar a melhorar conseguir captar novas especialidades médicas também é um compromisso deste governo. O candidato do PSD defende a continuidade da política de investimento público que diz existir no Porto Santo. Toda a informação em www.dnoticias.pt do PSD do PSD do PSD e Obrigado.